Sou aposentado e ouvi notícias tanto pela internet como através dos meios de comunicação que eu corro o risco de minha aposentadoria diminuir. É verdade, senhor Paulo Guedes? Já estão roubando a tranquilidade dos aposentados e pensionistas de novo. Nós vamos dar aumento acima da inflação para o salário mínimo, para as aposentadorias e benefícios e também para o funcionalismo público, que se sacrificou durante a pandemia. A pandemia acabou, os aumentos passam a ser acima da inflação. Ô ministro, será que é verdade que o Bolsonaro vai tirar 20% da pensão? É mentira. Estão roubando a tranquilidade dos trabalhadores, dos aposentados, pensionistas. Protegemos os idosos, protegemos o salário mínimo, mesmo durante a pandemia. Agora que a pandemia foi embora, os aumentos vão ser acima da inflação. Estão querendo roubar o seu voto.